Dizem que foi suspensa na noite da última sexta-feira a greve dos servidores públicos municipais. Esse anúncio foi feito por meio da própria presidenta da instituição, Sayonara Fernandes. É bom ressaltar que no período da manhã da própria sexta-feira, da última sexta-feira, os servidores haviam deliberado, por meio de uma assembleia geral realizada na Praça da Matriz, no centro da cidade, pela deflagração da greve. E a suspensão, segundo nota, foi em virtude dos pagamentos realizados ainda na tarde da última sexta-feira pela gestão municipal. Também na tarde da sexta-feira, o prefeito publicou um vídeo em suas redes sociais informando os motivos pela falta de pagamento aos servidores, ressaltando também como a gestão conseguiu efetuar os pagamentos e que até o período do final da tarde, todos os servidores seriam pagos. Portanto, é bom ressaltar que na manhã da última sexta-feira, os servidores municipais de vários setores participaram desta assembleia geral, como mostram em as imagens, e foi deliberado aí pelo sindicato dos comerciários também, com suporte. A primeira assembleia extraordinária, isso na última segunda-feira, dia 8, é bom ressaltar. Inclusive, foi deflagrado aí naquela ocasião o estado de greve, que ainda permanece, mas a greve em si foi suspensa diante aí desse pagamento. Portanto, senhoras e senhores, a greve deflagrada para o dia 17 de janeiro está suspensa no que diz respeito à deliberação quanto à permanência do estado de greve, em razão da não observação da data base, que encontra-se ativa, conforme nota aí, o estado de greve ainda continua. Fica o registro desta informação na tela da rede social de quem nos assiste, suspensão da greve após o pagamento desses profissionais.